Olá jovens, aqui é o MFK no Redplay mais uma vez, com esse aqui me magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês aí o último vídeo da série Expedição Abissal na Prática. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático de jogos mobile, se inscreve no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui os jogos incríveis como este. Galera, vocês vão ver que desde o último vídeo eu fiquei aí um tempinho sem logar. Aqueles vídeos lá que eu estava postando eu estava um pouco adiantado, mas esse aqui não. Eu gravei ele realmente hoje, então eu já estou há alguns dias aí sem entrar. Como vocês vão ver agora galera, 74 horas, praticamente 3 dias sem logar. O drop aí foi insano, vamos coletar tudo isso aqui. Eu tenho várias coisas agora, o que eu quero agora é completar todas essas missões. Eu vou mostrar pra vocês aí basicamente o corte que eu vou fazer. Primeira coisa, de cara, vamos colocar todas as relíquias aqui no nível 4, isso aqui é precisa. Pra poder conseguir aí o príncipe, né, vamos subir isso daqui. Provavelmente eu vou precisar fazer um certo corte se eu precisar de ajuda. Como vocês podem ver, o drop está vindo com força, né. Mas como eu estava dizendo, provavelmente eu vou precisar de ajuda pra pegar uma T8. Eu não acredito que eu vou conseguir solo. Pode ser que sim, mas eu confesso a vocês que eu duvido, mas vamos ver galera. Esse aqui não vai dar pra receber de graça, né. Mas vamos comprar de qualquer forma. A gente tem essências de sobra, quase que eu falei a gente temos, né. Mas no último segundo eu falei. E por fim aqui, deixa eu ver, todos no nível 4. Como eu disse pra vocês, é isso que a gente precisa pra completar essa missão. Então agora galera, o que eu vou fazer aqui, ó. Acabei de dar um cortezinho aqui que eu estava decidindo que eu ia fazer primeiro. Eu vou fazer primeiro o ataque. Como vocês podem ver, a gente está bem avançado aí pra matar o segundo boss, né. E eu vou utilizar aquele mesmo time que vocês lembram, causei lá 85 milhões de ataques. Esse aqui galera, vamos no chute aqui. Isso aqui vai dar 138 milhões. Vamos ver, vamos ver. Até mais talvez. Ó, vamos ver quanto vai dar. Com certeza mais. 110 milhões. Não foi nenhum dano absurdo. Mas vamos parar esse ataque aqui galera. E vamos aqui coletar mais uma missão que a gente terminou. Agora o que eu vou fazer é as contas pra ver se eu consigo upar uma relíquia mítica em suporte. Se não der, eu vou ter que upar de soldado mesmo, vai ter que ser. Mas eu preferencialmente, eu vou tentar upar a de suporte. Eu vou fazer as contas aqui direitinho e volto aqui pra tentar dar uma estimativa pra vocês aqui. Beleza galera, fiz as contas aqui, vi que dava. Mas de qualquer forma, a gente ainda não está no tempo silencioso. Mesmo se não desse, eu ainda teria um tempo aqui pra poder comprar mais uma relíquia mítica. Eu não sei se vai dar pra pegar uma relíquia mítica aqui agora e dá. Então vai ser tranquilo, ó. Como vocês podem ver, eu posso comprar essa daqui. Se desse alguma coisa errada ali, eu ainda assim poderia comprar essa relíquia. Mas eu tenho essas aqui. Deixa eu ver se tem alguma que aumenta a pressa aqui. Aumentar o ataque. Aumentar o ataque. Vamos pegar que aumenta mais ataque, viu. 61%. Então beleza, vai essa daqui. Confirmar, vamos equipar isso aqui também. Beleza, ó. Como vocês podem ver, consegui upar aqui mais uma. Agora eu preciso ocupar 8 povoados de nível 6. Como que eu vou fazer isso galera? Eu mostrei pra vocês como fazer isso. Na verdade eu comentei com vocês e é muito simples. Eu vou nesse local aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vou abandonar ele. Abandonei. E eu já vou atacar ele logo em seguida galera. Vamos iniciar aqui esse ataque. Tirar todo mundo aqui. Vamos pegar os caras de celeridade aqui que é mais fácil mesmo. Vamos colocar aqui 3. Vamos pegar os que tá com mais energia, né. Vamos atacar aqui. Com certeza com 3 vai ser o suficiente. Se não for, eu coloco 4. E é isso mesmo. Tá lá o primeiro ataque com facilidade. Prontinho galera. Terminei o ataque. Como vocês podem ver logo aqui galera, ó. Consegui aqui, ó. De 3 foi pra 4. Ou seja, vocês não precisam pegar 10, T6. Como eu já falei aí ao longo da série, né. É apenas vocês desocuparem uma T6 que vocês tem. E ocupar de novo. E fazer isso aí o tanto de vez que vocês precisarem. Eu vou fazer esse corre que é só. Ganhei a T6. Soltei a T6. Ganhei a T6. Quando eu terminar aqui as 10. Eu volto pra continuar conversando com vocês. Beleza galera. Voltando aqui, ó. Consegui. Vamos continuar isso aqui, ó. Consegui pegar aí a última parte. Só falta agora pegar uma T8. Não sei se eu vou conseguir sozinho. Mas eu vou tentar galera. Qual a estratégia que eu vou utilizar, ó. Eu vou upar aqui um pouco o meu... A força de dura, né. Que vai aumentar aí a força dos meus heróis guerreiros, né. Porque eu tenho mais guerreiros aí do que as outras classes. Pra ver se eles conseguem me dar aí uma certa ajuda. Eu deveria ter olhado se dava ataque. Nem vi, ó. Esse aqui acabei pegando desplicente. Porque eu acho que não vai dar pra comprar todos. E agora eu vou ver o que dá ataque. É 17%. Essa daqui não dá nada. Essa daqui dá 36%. Por enquanto eu vou comprar ela. Essa daqui dá 19%. E essa dá 19%. Eu acabei errando ali comprando aquela. Mas de qualquer forma, erros acontecem. Tá tranquilo aqui. Vamos ver aqui. Agora de 19. Deve dar pra comprar todas de ataque. Será que não? Vamos ver aqui. Essa aqui dá 19% também. Essa aqui dá 17%. Então vamos comprar essa. Vai ficar faltando pra comprar uma. Daria pra ter comprado todas de ataque. Mas infelizmente eu acabei vacilando. No momento, galera. Dá pra eu fazer vendas também, ó. Eu tenho bastante coisa na bolsa aqui, ó. Eu vou... Esse cara aqui... Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Dá pra vender porque esse cara aqui é de mago, se eu não tô enganado. E com a venda disso, eu devo conseguir comprar mais alguns, ó. Justamente. Dá pra pegar aqui o ataque. Essa venda, galera. Só façam no finalzinho. Eu tô fazendo ela agora porque, ó. A bis já deu o que tinha que dar aqui pra mim. Eu não tô em abis competitivo. Eu só tenho que ver se eu consigo agora pegar um príncipe. Deixa eu ver aqui se com as vendas dá pra comprar algum ataque. Esse aqui é 266. Deixa eu ver. 200. Esse aqui vai dar... Ah, beleza. Trezentos e tantos. 144. Esse aqui dá ataque? Esse 144. Ele pode ser que eu consiga, hein, galera. 144. Então, ó. Eu tenho que ficar atento, ó. Que eu não posso vender essa lâmina nobre. E também... Lâmina nobre eu não posso vender. Basicamente, eu não posso vender a lâmina nobre e o anel de cooling ali, ó. Esse aqui é lâmina. Não é. Vamos vender ele. Então, ó. Eu vou fazer essas vendas aqui, ó. Vamos lá. Eu vou dar um pequeno corte aqui depois das vendas. Só ficar atento, ó. Lâmina nobre eu não vou vender. E o anel de cooling eu não vou vender. O restante eu vou vender tudo. Tá lá, galera. Fiquem... Tomem cuidado aí. Porque algum desses caras aqui podem servir ali no desconto ainda, né. Porque, vamos supor, essa parte aqui, ó. Pode precisar de algumas outras coisas. Mas, de qualquer forma, eu consegui aqui colocar mais essa mítica. Vamos combinar aqui. E vamos comprar ela. Agora, eu tô bem forte, galera. Vamos ver se eu vou conseguir pegar alguma T8. Vou procurar uma aqui que faça algum sentido e tentar pegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer o ataque. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. Então, meus caras, eu já tava planejando esse título aí da série infinita que nunca vai acabar, né. Porque a série era até eu conseguir o príncipe e eu já tava esperando que podia ser que eu não conseguisse o príncipe. Eu acho que dá pra eu conseguir o príncipe nessa conta? Eu realmente acho que dá. Mas eu tava tentando conversar com a galera ali, dar um corre ali. Eu tô vendo que, tipo assim, praticamente todo mundo já desistiu desse abisso. Infelizmente, eu falei com vocês. Eu tô indo sozinho. Logo de início, eu tava comentando assim, ah, que talvez dava pra fazer abisso sozinho. Mas logo no terceiro ou quarto capítulo da série, eu já falei, galera, não tem como fazer o abisso sozinho com facilidade sendo iniciante. É claro, se eu tivesse com a minha conta principal num time alternativo aí, numa milícia alternativa, né, qualquer uma, eu acredito que eu conseguiria fazer sozinho, sim. Mas pra iniciante é muito complicado mesmo. Então, quando forem fazer abisso, juntam um amigo só. Não precisa de muito, não, cara. Se tivesse uma pessoa pra te ajudar, eu tenho quase certeza que daria pra pegar aí uma T8 com facilidade. Se tivesse três, era o ideal. Três era muito fácil. Porque quando chegasse a hora de pegar T8, é só vocês deixarem lá pro final, que nem eu deixei aqui. Cada um mata um time e pronto, acabou. Como vocês podem ver, só faltou eu pegar T8. Eu tava tentando aqui fazer alguns ataques mais interessantes aqui, ó. Vocês podem ver aqui, o cara me subiu aqui, ó. Eu causei aqui 108 com o outro time e causei aqui 110 com aquele time principal meu. Então, eu tô conseguindo dar uns danos interessantes. Vai ficar faltando só T8 mesmo. O que eu quero fazer aqui agora é só gastar toda a minha energia aqui fazendo ataques. Eu vou mostrar pra vocês aí no final qual o rank que eu vou ficar aqui de classificação na milícia, né. Lembrando aí que minha milícia vai ficar aqui, galera. Deixa eu ver se ela vai pegar o top 20. Conseguiu o top 20. Deixa eu ver que se garante outra moldura. Isso mesmo, galera. A gente vai conseguir aqui a moldura secundária pra chegar no top 10. Tem como imaginar? Não. Não dá nem pra imaginar chegar no top 10 nesse momento, porque eu tô vendo aqui a milícia tá meio paradona. Mas enfim, galera. Eu vou fazer esses ataques aqui e volto pra trazer esse conteúdo. E provavelmente essa série aqui não vai terminar nunca mais. Não vou ter que trazer aqui vídeos todos os dias falando do Abyss. Eu não sei como, né. Porque o Abyss vai acabar, né. Mas eu tô zoando, galera. Tô zoando, né. Porque a série era até o príncipe, né. Mas é isso. Eu vou atacar aqui ao máximo e mostrar a classificação. Que eu vou ficar aqui na minha milícia de dano. Então, galera. Eu falei que não ia dar, mas deu, galera. Deu sim. Eu conversei com a galera lá. O povo demorou um pouquinho chegar, mas chegou. Eu gostaria de agradecer demais os caras aí. Os caras não vão nem saber o que aconteceu. Eu comentei com eles mais ou menos no canal. Mas esses caras aqui da Malaysia, né. Malásia, Dragon. Oh, muito obrigado mesmo, galera. Eu vou até comentar aqui. T Guys. Nem escrever nada. Era uma beleza. T Guys. You. You. Pera aí. Save it. Sei lá se isso aqui tá certo. My Video. Deixa com acento mesmo pra saber que eu sou BR. Aí eu will. Ataco. Posso não. O inglês tá o mais bonito do mundo? Não tá, cara. Deve tá cheio de erro aí. Mas eu acho que dá pra entender. Mandar um coraçãozinho aqui ainda. Mandar um coraçãozinho ainda. Como é que manda um coração aqui? Aqui um 3. Top demais, galera. Agora eu vou seguir continuando com o Corre Atacana aqui. Consegui o Príncipe. Isso aqui vai tá até aí, ó. Aqui, galera. Aqui, galera. Tome isso aí, ó. Vamos lá. Concluir isso aqui. Consegui, galera. Solo. Entre aspas, né? Solo não. Os caras me ajudaram demais. Mas com a comunicação aqui bem defasada. Jogando pouquinho. Como vocês viram aí no final das contas. Eu fiquei muito tempo sem logar. Tomem cuidado, galera. Se vocês fizerem o que eu fiz. Sem conversar com eles antes. Porque eu avisei pra eles antes que eu ia chegar um pouco depois e atacar. De qualquer forma, quando eu cheguei um pouco depois, eu achei que não tinha mais ninguém. Mas tinha. Mas se vocês não falarem nada, a chance de quando vocês pedirem a ajuda, serem ignorados, é muito grande. Então, se tiver solo, tenta conversar com a galera. Busca lá. Todo mundo em chinês, busca lá em chinês como é que fala alguma coisa lá. E vai falando com a galera lá. Porque eles têm que sentir que você tá ajudando, galera. Então, eu vou atacar o boss agora. Vou ficar só por conta disso mesmo. E quando eu terminar de atacar, eu mostro pra vocês aí quanto que eu consegui de ataque total. E que posição que eu vou ficar aqui no ranking. Então, galera. Voltei aqui. Já passou bastante tempo desde que eu comecei a gravar. Só que eu não vou fazer mais ataques, não. Vai ficar aí como se eu tivesse passado uma hora, mais ou menos. Que foi o tempo que eu demorei pra fazer todos os ataques. Foram vários ataques mesmo. E como vocês podem ver, e que eu já tinha previsto. Eu fiquei razoavelmente bem colocado aqui no ranking de dano da milícia. Como vocês podem ver, a gente tá no décimo terceiro. Décimo terceiro a colocação. Tá praticamente consolidado entre os vinte primeiros. Então, eu acho que não vai ter muito erro. A gente vai ganhar a segunda borda ali. A borda de prata. E eu fiquei, ó. Conta só, galera. Sexto. Esse cara é o sexto. Esse aqui. Como é que é? Esse aqui é o décimo primeiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Fiquei na décima sétima colocação de dano. Tendo uma conta bem inferior a todo mundo. Pega a cara que tá abaixo de mim, ó. Como vocês podem ver, ó. Olha lá. Trinta e quatro, vinte. Esse aqui tá no vinte e nove, quarenta e dois. Esse aqui tá no trinta e quatro, vinte e oito. E esse aqui, só pra finalizar, trinta e dois, trinta e dois. Ou seja, eu fiquei na frente de muita gente aí que tem bem mais dano que eu, né? Que teria bem mais potencial. Esse cara aqui, por exemplo. Esses caras aqui que eu mostrei pra vocês já estão dando praticamente a metade do dano que eu dei. Então, é sempre isso aí que vocês têm que seguir. Tentar ter pelo menos um ou dois parceiros, pelo menos. E esperar o máximo possível que vocês vão conseguir fazer bons ataques. E se vocês entrarem em uma milícia que tem liderança, façam o possível pra seguir a liderança da milícia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar embaixo. Valeu, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!